Caio véu, noite vem Lua gelha que não acalanta ninguém Na matina eu acordei, fui na janela olhei Tava tudo normal, movimentado e sem lei Foi quando olhei pro tênis, resolvi calçar, calcei Desci o morro atrás de algo que ainda não sei Fone no ouvido, ouço um beat bem produzido O meu rádio toca, quem me chama é um amigo Dizendo hoje tem free, comando Selva, tá vivo Te encontro no Arará, câmbio, desligo Desço as escadas, escadaria não acaba Lá em PPG é nóis, minha dota é minha quebrada Todo mundo acordado, mais tarde vai tá moiado Hoje eu vou lá pro Sanduba, me rodeia de chegado Paro no ponto, aguardo pelo baú Senti da avenida Brasil, saindo da zona sul Noite escura se abriu, eu tô voltando pra tu Escuto vários psiu, mas mando... Não vale a pena dizer, palavra feia se eu me dirijo a você Caderno na mochila, rima na ponta da língua Pra não ter que pegar fila, desenrolo e disciplina Tudo em cima, cheia de matéria-prima Sou gente fina, mas de acordo com o clima Tudo muda quando ele que me intima Quando quer me apreciar e fazer noite de rima Uma... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi, tudo bem? Prazer, autodidata, produtora, reprodutora, tutora, autodidata, sou marginal, sou autodidata E sou do Sharp, sendo autodidata Eu sou MC, sou autodidata Aprendiz de Biguel, eu sou autodidata Faço o meu papel, sendo autodidata E o que eu vivi, eu vi sendo autodidata Eu sou ouro, sou diamante e prata Não sou ingrata e dou valor no pirata Sou batedora de lata, autodidata Daquelas que quando começa engata Na batalha quando não ganha empata Autodidata Na rua, no banco da praça Aprendo o passo vendo a rapaziada Saudade e maltrata, não mata Continuo lembrando mesmo sem guardar Data Pura e nata, filha de rei e gata Toco guitarra, cipa, violão e gaita Mato meu jeito porque eu sou autodidata Tomo cuidado só pra não me tornar chata Esse já é um tempo autodidata Comando selva não é mato, mas selva é mata O que eu conquistei foi por ser autodidata Leio o que eu quero, escolho o mar no jogo pela capa Em vez de me tirar, universidade me cata Sou ponte de estudo pra faculdade babaca Que acha que pra eu saber das coisas eu tenho que me tornar fraca Caí no papo deles pra ter meu de me contrata Não troco o que eu amo por uma vida burocrata Mais fácil te ajudar a afrouxar sua gravata Não empata, eu sou autodidata É isso mesmo? Legenda Adriana Zanotto